Oiê, bem-vindos ao Blush, Batom e Blá Blá Blá. Hoje eu trago pra vocês uma tag, que é a tag espelho, espelho meu. Eu vi aí no canal de algumas blogueiras, achei super legal e vou responder. São, acho que, 16 perguntas. Vamos lá. Vou olhar aqui no celular, né? Óbvio. Primeira pergunta. Você gosta do seu nome ou mudaria? Eu gosto do meu nome, acho que eu já falei disso em outro vídeo. É... eu gosto, é um nome forte, acho que é um nome bem presente, assim, então hoje eu gosto. Não sei se é o nome que eu escolheria pra minha filha, mas eu acho um nome bonito, não mudaria. Dois. Você gostaria de ser mais velha ou mais nova? Não sei. Eu gosto da minha idade, eu tenho 23 anos. Eu gosto de todas as idades, na verdade, todas aquelas que eu já passei, evidentemente, né? Eu acho que eu não mudaria a minha idade, não. Eu... eu gosto de ter 23 anos. Terceira pergunta. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? É... nossa, que pergunta difícil. Não sei, eu acho que eu gosto de ser morena. Talvez ruiva por ser mais diferente, assim, mas eu gosto de ser morena. Tem umas ruivas lindas, né? Tipo a Marina Rui Barbosa e tal. Acho que talvez um ruivo bem exótico eu gostaria. Não aquele ruivo vermelho, pintura, né? Mas... vermelho tingido, no caso, né? Mas eu gosto, eu acho que eu gosto de ser morena. E... 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 Talvez eu gostaria de ser um pouco mais bronzeada, né? Que eu sou... assim, eu, branco, mesma coisa. Mas tudo bem. Gente, se... às vezes tá escurecendo... Ó, escureceu agora, o sol foi embora. Tô na luz do dia. Ah, meu Deus, pera. Ligação. Ah, meu Deus. Alô? Vamos lá, meu telefone tocou, né? É... eu acho que eu parei no... Nossa, eu queria ter nascido morena, tarará, tarará. É... E quanto a cor dos olhos? Essa é a quarta pergunta. Quanto a cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou pretos? É... eu acho lindo olho azul, olho verde, mas acho que talvez o olho azul ia ficar forçado demais pra mim. Aí a luz de novo. Caramba, sol. Colabora, amigo. Oi, tá? Olha pra isso. O duro é que eu não sei se eu mexo na máquina, porque daí o sol volta e fica bizarro de novo. Espero que agora o sol não volte, senão ele vai me irritar. Então, como eu tava dizendo, eu acho que azul ia ficar muito forçado, sabe? Não sei se ia combinar. Ah, o sol voltando. Agora eu fico branca. Tá bom, assim, dá pra ver, né? Então pronto. É, mas acho que olho verde, talvez. Acho que eu gostaria de ter olho verde. E minha mãe, gente, tem olho azul, azul, azul. E meu pai também tem olho claro. Assim, não é claro azul, mas é claro. Por quê, senhor? Por quê? Por quê, senhor? Essa luz? Aí, ó. Isso dá pra ver os buraquinhos no nariz. Vamos mexer nessa câmera de novo. Acho que agora o sol não volta, que é fim de tarde já, né? Tchau, sol. Blá, blá, blá. Seu cabelo é natural ou tingido? Pergunta 5. Meu cabelo é natural, quer dizer, talvez nas pontas ele esteja meio tingido. Porque eu vou explicar. Teve um comercial que eu fiz do Shopping Ibirapuera, vou deixar aqui pra vocês, num quadradinho, assim, aqui. Que eu fiz um comercial que eu precisei ficar loira. Então eu fiz luzes pra esse comercial. E aí depois, logo depois de gravar, eu passei um tonalizante. E depois eu não mexi mais no meu cabelo. Então ele foi crescendo e eu acho que talvez na ponta tem o resquício do... Do tingido com o tonalizante. Mas eu não tingi mais, entendeu? Então, tipo, teoricamente, com o problema natural e o sol está voltando. Que ódio. Ai, eu fico branca. Eu vou esperar. Eu não vou mais mexer na câmera. Pergunta 6. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Então, eu gosto da minha altura. Eu tenho 1,70m, pra quem não sabe. É claro que assim, por exemplo, depende da referência, entendeu? As minhas amigas são, na maioria, mais baixas do que eu. Daí, por exemplo, pra sair de salto, alguma coisa assim. Ou mesmo sem salto, eu sempre sou mais alta. Tem algumas amigas que tem meio a mesma altura que eu. Daí é tranquilo. Mas... Mais alta eu não gostaria com certeza. Talvez um pouquinho mais baixa. Mas eu gosto de ter 1,70m. É bom que eu odeio os assaltos, então não precisa, entendeu? Pergunta 7. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Eu acho que eu estou feliz agora com o meu peso. São Pedro, dá pra se decidir se é com sol ou sem sol? Então, voltando. Eu gosto do meu peso. Mas... Eu já estive um pouco mais encorpadinha, né? Vou colocar a foto aqui pra vocês. Eu já estive um pouco mais encorpada. E não, assim, não me sentia bem. Não é que eu estivesse gorda, mas eu não me sentia bem. E agora eu estou bem mais magra, assim. Eu acho que se eu estivesse, assim, uns 2 quilinhos a mais, eu estaria no peso ideal. Pergunta 8. Você é mais menininha ou mais desencanada? Eu acho que eu sou mais menininha. É claro que também depende da referência. Eu tenho amigas que são muito mais menininhas do que eu e amigas muito mais desencanadas do que eu. Mas eu acho que eu sou mais menininha do que mais desencanada. Pergunta 9. Você prefere usar calça jeans ou shorts jeans? Eu prefiro usar shorts jeans. Eu não sei, eu acho calça jeans desconfortável e tal. Eu uso, mas acho muito desconfortável. 10. Vestido ou saia? Acho que vestido. Então, 11. Macacão ou jardineira? Eu não uso nenhum dos dois, mas eu acho macacão, principalmente aqueles curtinhos bem bonitinhos. Então, acho que eu prefiro macacão. 11. Mentira, eu uso macacão sim, uns longos. Macacão eu prefiro. É que eu pensei que falar macacão, a gente pensa nudinhos, né? Então, mas eu prefiro macacão. 12. Você prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Eu prefiro usar sapatilha e chinelo, eu acho. Chinelo assim, rasteirinha, sandalinha, né? É, detesto do salto. Acho lindo, mas eu acho muito desconfortável. Não adianta. Essa história de que aquele salto tá confortável, mentira, não é confortável. 13. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Eu compro mais maquiagens e cosméticos, eu acho. Porque tem muita coisinha, por exemplo, tem muita maquiagem baratinha, né? Então eu vejo um batom bonito, eu vou lá e compro. Você se arruma mais pro dia, tarde ou noite? Eu me arrumo mais pra noite. Quer dizer, eu me arrumo mais pra quando eu vou sair. Final de semana, normalmente a gente sai à noite, né? Então eu acho que eu me arrumo mais à noite. De manhã eu sou bem desencanada. Tenho preguiça. 15. Qual celebridade você... Celebridade é ótimo, né? Blá, blá, blá. 15. Qual celebridade você gostaria de ser? Estou pensando assim, mulheres da minha faixa etária, entendeu? Estou pensando assim. Eu acho que tem algumas atrizes, né? Claro, vocês sabem, eu sou atriz, enfim. Então eu estou pensando nesse meio. Se eu fosse falar daqui do Brasil, eu diria a Isis Valverde, que eu sou super fã do trabalho dela, assim. Acho ela muito boa. É uma que eu acho bem legal pelos trabalhos que ela já fez e tal. A outra é a Bruna Marquezine, que agora também até viajou, fez uma participação em um filme nos Estados Unidos. Então eu acho que ela tem ótimos trabalhos, oportunidades, enfim. Mas se eu fosse pensar alguém lá de fora, eu pensaria na Nathalie Portman, que é uma atriz que fez Cisne Negro. Pra quem não sabe, né? Quem é? E eu acho ela muito boa, atriz. Eu acho ela, enfim. Então eu acho que... Uma dessas, assim. Que é difícil, né? Então eu acho que eu pensei no meu sonho e quem se aproxima do meu sonho. Talvez tenha essa linha de raciocínio. E a última se define em três palavras. Nossa, que difícil. Sonhadora, determinada e preguiçosa. Faz sentido? Não sei, né? Mas faz. Acho que faz sentido. Bom, então é isso. Essa foi a tag Espelho e Espelho Meu. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que dá pra me conhecer um pouquinho melhor. E também falando sobre beleza, maquiagem, enfim. Se você gostou, clica aí no gostei pra eu ficar sabendo. Eu vou ficar super feliz. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. Ai, gente, eu nunca sei o lugar se é aqui, se é aqui. Mas tem um batonzinho, assim, ó. Você clica nele, inscrever-se. Ou aqui embaixo também tem a opção pra você se inscrever. E é isso. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.